E aí, Fragas, o Juventus faz isso, porque o namorado da minha prima tá ali, olha, o namorado da minha prima tá ali, e é o seguinte, como ele gosta de passar de mim, e como ele gosta de passarinho, e como ele gosta de passarinho, eu vou fazer uma tira da minha tira mais ou menos assim. Ai, ai, essa vai ser a minha melhor vigarice, como ele gosta de passarinho, olha, esse aqui é um azulão, eu também vou mostrar, eu vou fazer um dia da minha tira mais ou menos assim, Esse é um gado de Campina novo, eu vou mostrar mais assim, olha, mais ou menos assim, é, como é. Ah, me lembro que o maior gavião do Nordeste tá em Bezerro, onde eu tô? Nessa chácara. Ali é o cavalo dele, que não é um pássaro. Ai, pô. Tem esse, isso aqui, que eu não sei o que é, se espere de ser uma pata diva. Esse é um gado de Campina. Olha aí, ó, o pitbull ali, ó. Risco de vida. Agora, eu vou mostrar assim, aí, ó. Olha os passados, mas eu vim aqui pra mostrar pra mim, pra trama, meu primeiro de abril. É o seguinte, pô. É o primeiro de abril. É o seguinte. Ele, ele, ele mostra muito esse passarinho, rapaz, eu vou trair com esse passarinho. É o seguinte. Eu vou dizer que o maior gavião do Nordeste tá aqui em Bezerro, na chácara Nossa Senhora Aparecida. É o seguinte. É. Eu vou dizer, ele tá por esses matos aqui, e que ele costuma, e que ele tem 54 centímetros. Daquilo, não. Mas do corpo todo. 54 centímetros. E é o seguinte. Nesses 54 centímetros. É. Calma que eu encontrei, eu já encontrei uma coisa. 54 centímetros. É. Eu encontro, sabe o quê? Ele é grande. Ele consegue pegar filhotes de gado, cavar qualquer criação, nesses matos aqui à noite. Então, vamos combinar a noite. Cara, não. A noite não. Vamos combinar a noite e caçar esses bichos, né? Que eles... Vem. Porra. Enquanto ele menos esperar, eu vou gritar. Brincadeiro de abril. E bem. Eu vou mostrar uma coisa da natureza. É uma reprodução. Deixa eu ver. Um acasalamento aqui que eu vou mostrar. Aí, ó. Outro que é da campina. Aqui costuma aparecer muito o saguinho. Aqui é o que eu queria mostrar. Dois arames acasalando. Vem, é isso que eu vou... Hã? Eu tô mostrando dois arames acasalando. Ai, pô. E aí, pô? Um gado da campina. Só um liquidificador. E esse... Olha essa fêmea aqui bonita de papacapim. É uma fêmea de papacapim. Poxa, eu achava que isso era o boi. Ai. Tô segurando uns pão. Você vai ver o que eu tô dando uns pão. Ali naquela casa ali, ó. Tá vendo? Olha a casinha dos bichinhos. Vou mostrar um bichinho que eu tenho. Esse é... Ah, é um porco. Aí, ó. Na verdade é uma porca que é fêmea, ó. Mas também tem essa árvore. Tem essa árvore cobrindo, né? O negócio do... Ali é baia de cavalo. Ali é um anum, ó. Aqueles passarinhos pretos ali são anum. O que é esse? Pô, eu acho que o maior gabinete do Nordeste vai me atacar agora. Brincadeira. Melhor coisa aqui da chácara. Isso aqui é a baia. Ai, xiii. Tambor. Mas isso aqui é a primeira dada da minha chácara. Chácara. Mas, né? Mostrar a chácara, né? Já que eu tô na chácara. Ali é um anum. Aqui é um anum. Minha prima, a namorada, o marido, a mãe, a mãe que eu vou enganar, né? Ela falou que isso aí é anum. Mas minha mãe aqui é anum. Não é porque tem o bico. E olha aquele ali. Aquele gavião ali. É o... Não, não é. Eu já ia confundir com o maior gavião do Nordeste, porra. Olha ali, ó. O monstro do Lagunés. Oxe, mas tem alguma coisa passando ali, ó. Se você não consegue ver, tá atrás dessa coisa aqui. Anum. Isso é teia. É uma coisa passando, porra. Olha, outra anum. Outra anum. Ah, é uma teia. Uma teia de aranha. Eu tô vindo até o galo. Não dá campinha. Oxe. Eu ia pular aí, porra. Ah. Eu vou... Limpar as minhas baias. E de noite eu vou... Né?